O Corpo de Bombeiros de Muriaé comemora 10 anos de atuação aqui na cidade. Nossa equipe acompanhou os militares, confira. Basta uma ligação para começar toda a movimentação no batalhão. Essa semana o Corpo de Bombeiros completou 10 anos de trabalho em Muriaé. Durante todos esses anos foram muitas ocorrências as mais variadas possíveis, seja em acidentes, incêndios, homicídios e afogamentos. Ali estão eles, sempre dispostos a ajudar. Atualmente quem comanda toda essa equipe é o Tenente da Silva. Ele veio de Juiz de Fora e está no município há quase um ano. Um desafio que ele encara todos os dias. É uma atividade desafiadora. Eu já visto que hoje o segundo pelotão é responsável por uma área de articulação de 17 municípios da zona da Mata Mineira e nós vamos do município de Laranjó até Crangola. A equipe do Corpo de Bombeiros de Muriaé é composta por 43 militares. Além da cidade, eles precisam dar conta de mais 16 municípios da região. E por aqui não tem moleza. Só em 2015 foram registrados quase 4 mil ocorrências. Sargento Ferreira chegou em Muriaé assim que o batalhão foi inaugurado. Em 10 anos trabalhando na região, ele lembra de muitas ocorrências. Algumas com final feliz, outras nem tanto. Foram questões de afogamento, acidentes de automobilismo. Ocorrência envolvendo criança é também um fator que marca bem a nossa atividade profissional e acaba a gente guardando isso nessa memória. E quem pensa que bombeiro militar é um trabalho feito somente por homens está enganado. Sargento Juliana disse que não há diferença entre homem e mulher na corporação. Durante todo o treinamento, as atividades que nós fazemos são as mesmas que os homens, então nós somos preparadas da mesma maneira que eles. No entanto, as pessoas ainda se surpreendem quando vêem uma mulher. É com esse espírito de dedicação que eles estão sempre prontos a estarem presentes nas horas mais difíceis. E aí E aí